A manhã desta terça-feira dia 28 ocorreu a cerimônia de entrega de máquinas, equipamentos e insumos para agricultura familiar e arranjos produtivos do açaí, da piscicultura, da mandiocultura e da pesca. Todos os equipamentos foram adquiridos graças às emendas do senador Davi Alcolumbre no valor de mais de R$ 24,6 milhões através da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba Codevasf. Também foi assinada a ordem de serviço para a pavimentação de ruas em todo Amapá e todos os recursos também foram viabilizados pelo mandato do senador Davi Alcolumbre. No Amapá, em dois anos, a Codevasf já aplicou no estado do Amapá quase R$ 400 milhões. Isso é um volume extraordinário para uma empresa do tamanho da companhia da Codevasf e também para o Amapá. A gente consegue, por exemplo, hoje, novamente da ordem de serviço de pavimentação asfáltica, ordem de serviço de pavimentação em blocos de concreto. Só nesses dois segmentos, em infraestrutura de rodovias, a gente está dando ordem de serviço aqui de mais de R$ 60 milhões. O presidente nacional da Codevasf, Marcelo Moreira, também prestigiou o evento e falou da importância dos investimentos. Nós estamos aqui entregando vários kits para produtores de açaí, produtores pequenos que terão a oportunidade de colher o açaí e também beneficiar o açaí de forma artesanal. Estamos fazendo ali, você está vendo ali um exemplo de uma casa de farinha móvel que está ali exposta, que também está sendo entregue aqui nessa data de hoje. Outras cinco já estão a caminho, que vão permitir que produtores tenham esse equipamento e consigam trazer valor agregado a seus produtos. Dentre outros equipamentos, como os caminhões, como o patrol e como alguns outros equipamentos que vão ajudar, nós temos aqui hoje também 4 mil barcos com motores de polpa sendo doados também para pequenos piscicultores aqui da Amapá. E além dessas doações, é importante lembrar que nós também fazemos todo o treinamento desse pessoal, desde a produção até a distribuição e comercialização dos seus produtos. Quer dizer, é uma ação da Colevás, quer dizer, aproximando o governo federal aqui do Amapá e trazendo esses investimentos do governo federal aqui para o estado. Prefeito, então hoje essa entrega importante aqui, o município de Tartarugal tem uma vocação muito forte para a agricultura sendo contemplada. Hoje o Tartarugal está recebendo aqui uma moto niveladora, que hoje nós temos dentro do município de Tartarugal mais de 500 quilômetros de ramais vicinais, que dependem de uma manutenção constante, porque o momento de chuva destrói praticamente todos os ramais. Então essa manutenção é constante, esse é um equipamento que ajuda muito nessa manutenção. Vamos receber também fábrica de farinha, são cinco fábricas de farinha móveis, que eu brinco que antes o produtor teria que correr atrás da fábrica de farinha. Hoje a fábrica de farinha vai até o produtor. Então vem ajudar muito também na produção agrícola do município de Tartarugal, que é um grande produtor de farinha hoje. E a ideia nossa é ter a sua autossustentabilidade na produção de farinha. rabetas, também ração de peixe, vão receber mais de 100 toneladas de ração de peixe. Nós temos um projeto muito forte lá hoje da piscicultura em tanque cativeiro. Então assim, são ações que vêm para melhorar muito a cadeia produtiva. Com imagens de Joel Sopalheta, Rodrigo Silva, Sistema Diário de Comunicação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho